Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. Após solicitação dos deputados, a Casa da Mulher Brasileira, importante local de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica em Campo Grande, voltou a contar com médicos para atendimento no IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal. Os deputados estaduais utilizaram a tribuna para debater a retomada dos atendimentos do IMOL na Casa da Mulher Brasileira e no CEPOL em Campo Grande. Foi uma vitória quando, 31 de março, foi instalado o IMOL dentro da Casa da Mulher Brasileira e depois no CEPOL. E, de repente, para surpresa de todos nós, o Conselho Federal de Medicina teve uma resolução de 2002 que disse que não poderia ser realizado esse tipo de atendimento, até pelo fato de ter uma delegacia. Então, fizemos esse requerimento e o governo do estado prontamente acionou a sua procuradoria que ingressou uma ação pedindo o retorno desse trabalho. Os serviços estavam suspensos desde o dia 29 de maio, devido a um parecer do Conselho Regional de Medicina. A suspensão dos atendimentos obrigava as vítimas a percorrerem até 10 quilômetros para conseguir realizar o exame de corpo de delito. A realização desse procedimento é necessário para que se colham provas que materializem os crimes de violência doméstica. Durante a suspensão, cerca de 40 mulheres deixaram de ser atendidas no CEPOL e 138 na Casa da Mulher Brasileira. Desde que foi inaugurada a Casa da Mulher Brasileira, há oito anos atrás, nós tivemos 108 mil registros de ocorrências de mulheres que foram vítimas de violência. 108 mil registros de ocorrência é um número assustador em oito anos, em oito anos. E muitos dos inquéritos abertos, eles não foram adiante por conta justamente da falta de comprovação, de exames que a mulher precisaria fazer e em função da distância do imol da Casa da Mulher Brasileira, esses processos não prosperaram. E a gente espera que seja permanente esse atendimento para que as mulheres e as crianças não venham ser revitimizadas atravessando a cidade, andando mais de 10 quilômetros para fazer tal atendimento. Portanto, essa é uma vitória da Assembleia, mas acima de tudo é uma vitória de todas as pessoas que infelizmente acabam sofrendo esse tipo de crime, de abuso e de violência aqui na nossa cidade. No Dia Mundial de Conscientização contra a Violência à Pessoa Idosa, o deputado Renato Câmara, do MDB, reforçou as ações do Junho Prata, mês instituído por lei estadual de autoria do deputado, que também é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Durante sessão plenária, o deputado Renato Câmara, do MDB, levantou dados e argumentou sobre os avanços a partir da criação da lei que instituiu a campanha Junho Prata no Estado. Dia 15 de junho é o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. A data também foi lembrada pelo parlamentar. O que eu tenho observado é que a nossa população está envelhecendo, o Estado Mato Grosso do Sul ainda é um Estado jovem, mas a partir de 2042 nós teremos uma população mais idosa com menos jovens. É uma tendência mundial e que vai chegar para o Mato Grosso do Sul. E eu observo que para chegar em 2042 nós temos muitas conquistas a serem implantadas e conquistadas, porque nós precisamos avançar para poder dar dignidade à pessoa idosa. O número de idosos cresce quatro vezes mais que a média populacional. E é por isso que a campanha Junho Prata se torna tão importante em Mato Grosso do Sul. De acordo com o IBGE, o Estado tem 366 mil idosos, pessoas que necessitam do respaldo das leis e proteção das autoridades contra os mais diversos tipos de violência. Segundo o deputado Renato Câmara, que é o presidente da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa idosa, somente em 2023, até o mês de maio, foram registrados 535 casos de violência doméstica contra os idosos em Mato Grosso do Sul. De acordo com ele, as ações de enfrentamento que se concentram neste mês acontecem o ano todo. O Junho Prata nasceu do Dia Mundial. E o Junho Prata é um mês inteiro que a gente discute essas questões. Todas essas violências, através de debates, audiências públicas, através de discussões, junto com as prefeituras, com conselhos de idoso, junto com a OAB, junto com o Estado. Nós temos discutido esse tema exaustivamente e propondo várias leis. Então, ações como essa protegem o idoso e dá dignidade à pessoa idosa. O presidente da Alemes, deputado Gerson Claro do PP, participou do lançamento, feito pelo governo do Estado, do Plano de Incentivo para o Uso de Gás Natural, o GNV. Mais uma vez, o trabalho parlamentar chegando aos lares sumatogrossenses na concessão de incentivos que geram economia ao cidadão. O presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, durante participação em solenidade do governo do Estado, reforçou seu trabalho por meio de políticas de incentivo ao consumo do GNV, gás natural veicular. O governo está dando incentivo para o transporte público, que são os ônibus aqui na capital. Esse incentivo é na casa de 10 milhões por ano. Nós solicitamos que esse incentivo fosse cobrado em contrapartida, que é a concessionária, já que é um serviço municipal, a concessionária e a prefeitura fizessem, em contrapartida com isso, a mudança gradativa para que os veículos utilizados no transporte público na capital passassem de diesel para o gás natural. é a diretriz do governo em busca do Estado carbono neutro. Então, nós demos um passo nessa direção e acredito que o Estado de Mato Grosso, mais uma vez, é protagonista numa ação que vai em benefício do meio ambiente, em benefício da sociedade. A ideia é tratar junto aos executivos municipal e estadual sobre a substituição de veículos a diesel para modelos movidos a GNV, especialmente no transporte coletivo. Além disso, incentivar taxistas e motoristas de aplicativo que o GNV ajuda a preservar o meio ambiente. Tudo isso com a concessão de benefícios e isenção de impostos. Conforme dados do governo do Estado, a política de incentivo ao consumo de GNV inclui a isenção de IPVA de veículos a gás natural, redução do ICMS de 17 para 12%, além de isenção de taxas do DETRAN para mudança na documentação dos veículos, cujos proprietários fizeram a conversão. Ao todo, as isenções devem beneficiar 7 mil motoristas. Iniciativa que surgiu a partir da indicação do presidente da Casa de Leis, que vê a concretização de um debate iniciado em 2019. Lançamos um programa que foi debatido na Assembleia, nós encaminhamos a indicação para o governo, um assunto que está sendo debatido desde 2019, onde houve um incentivo isentando o IPVA, dando um bônus para a conversão, isentando vistoria, taxas do DETRAN e anistiando de multas para que os veículos fossem convertidos a gás. Isso especialmente aqui em Campo Grande para os aplicativos, para táxi ou para quem já tem a utilização do veículo a gás. Em noite solene, a Leme sediou a abertura do 37º Encontro das Escolas do Legislativo e de Contas, com a participação de 19 estados e do Distrito Federal. A solenidade também foi em alusão aos 20 anos de instalação da Abel. Ao som de Trem das Onze e outras músicas, representantes de 19 estados brasileiros e o Distrito Federal estão em Mato Grosso do Sul para mais uma conferência da Abel, a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, instituição que completa 20 anos em 2023. O presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, abriu a sessão solene agradecendo a participação de todos. Gostaria de cumprimentar a todos, todos que vieram, cada um dos seus estados, dizer que o nosso coração se enche de alegria em recebê-los. Esperamos poder, nesses dias que estão aqui, retribuir a atenção com muito carinho, receber vocês aqui na nossa capital, Campo Grande, nosso estado, Mato Grosso do Sul. Uma das fundadoras da associação, a secretária de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Marlene Figueira, acredita que o evento representa um momento histórico para a instituição. É um orgulho muito grande para Mato Grosso do Sul, para a Assembleia nossa e para a Escola do Legislativo, senador Ramos Tebit, sediar esse encontro, com tantos estados participando, nós estamos com 19 estados participando, com mais de 100 inscritos, então isso para nós é uma conquista, e também é um aprendizado em como realizar eventos dessa natureza. O evento foi marcado por muita emoção e sentimento de dever cumprido. Flórian Madruga, atual presidente da Abel, deixará o cargo após duas décadas. Quem assume é Roberto Lamari, atual vice-presidente. Primeiro eu quero dizer que a alegria e a satisfação de nós estarmos aqui em Campo Grande, realizando esse encontro da Abel, e é a terceira vez que fazemos esse encontro aqui em Campo Grande. E isso tem uma razão de ser, porque desde o primeiro encontro que realizamos aqui, nós fomos muito bem acolhidos aqui na Escola do Legislativo, o senador Ramos Tebit, aqui na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas do Estado, na Câmara Municipal de Campo Grande, e por isso escolhemos Campo Grande para comemorarmos os 20 anos da Abel. E é um motivo, assim, de muita alegria, de muita emoção, porque há 20 anos nós começamos a Abel com cinco escolas do Legislativo criadas no Brasil. E hoje, 20 anos depois, são 357 escolas que estão funcionando, levando educação legislativa, levando programas de cidadania para todo o Brasil. A Abel tem uma história, né? É um passado muito bonito de construção da educação para a cidadania, educação legislativa, qualificação do servidor público, a criação até de ajudar na políticas públicas, na criação de políticas públicas em todo o Brasil, né? E nessa qualificação do servidor público, que é muito importante. As escolas do Legislativo têm a missão de contribuir para o aperfeiçoamento de parlamentares e servidores públicos por meio de capacitação. Um dos objetivos é fortalecer a relação desses profissionais com a sociedade através da formação política e de educação para a cidadania. Eu não tenho dúvida que todo servidor precisa ser bem qualificado para fazer uma melhor entrega dentro aqui da Assembleia Legislativa, para que isso possa repercutir também nos 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul. A anfitriã da conferência da Abel é a presidente da Escola do Legislativo de Mato Grosso do Sul, deputada Mara Caseiro, que destacou a relevância das escolas na capacitação da mão de obra, além das parcerias, que são fundamentais para um trabalho de qualidade. Levar a nossa escola, levar essas qualificações, essas capacitações, o mais para vários municípios do estado, né? A gente conseguir atingir e atingir também a maioria, se não a totalidade, dos nossos servidores aqui da casa. Nós já temos, inclusive, demandas, nossos servidores já estão pedindo alguns cursos, nós queremos interagir, fazer parcerias com universidades, parceria também com as outras escolas, né? A Escola de Governo, a Escola do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, que a gente possa trazer o conhecimento e a expertise dele e que possa ser repassada aos nossos servidores aqui da casa. Vereadores presentes no evento destacaram resultados positivos a partir da ação das escolas do Legislativo. A Escola do Legislativo representa o fortalecimento do parlamento, porque ela faz uma interação com a sociedade, né? A Escola do Legislativo não é uma escola só para funcionários do parlamento, mas, no caso aqui da Escola do Legislativo de Campo Grande, ela faz uma interação com a sociedade. Então, a gente está muito feliz hoje de conhecer vários parlamentares do Brasil todo, vários diretores da Escola do Legislativo do Brasil todo, até para a gente ter essa troca de conhecimento do que está acontecendo lá nos estados do Nordeste, nos estados do Sudeste, o que estão fazendo de bom nos parlamentos em relação à Escola do Legislativo. Quando você leva conhecimento, quando você traz essa parte de conhecimento para os funcionários, as coisas fluem. É assim que o Legislativo tem que funcionar. A capacitação continuada, como acontece através da Mel, traz aos nossos servidores, dos legislativos, uma visão diferenciada para que possamos investir mais na nossa cidade, no nosso estado. E hoje, recepcionar mais uma vez em Campo Grande, para nós, é uma satisfação. Poder também ter essa capacitação aqui, para os nossos servidores da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, é uma grande satisfação e um grande crescimento, evoluindo as equipes, preparando as equipes para o futuro. Com programação diversificada, a conferência contará com palestras realizadas no Tribunal de Contas, em Campo Grande, e terá o encerramento no Bioparque Pantanal, com nova eleição e entrega de diplomas. Hoje dá uma emoção, ver que isso se transformou, que aquela semente que foi plantada naquela época, que o doutor Flórnia costuma dizer muito, que é a revolução silenciosa que se fez dentro do Legislativo, através da educação. Então, o objetivo de fortalecer os nossos trabalhos dentro das escolas, e também de a gente acreditar que é através da educação que a gente faz essa transformação. É uma honra recepcionar esses estados todos aqui, essa troca de parcerias das Assembleias Legislativas, as informações dos servidores, as casas, e esse evento vai acontecer aqui com uma grande parceria, porque vai entrar a Ecoex do Tribunal de Contas, vai entrar a Escola Legislativa da Câmara, da Assembleia, uma grande participação nesse encontro. A gente espera um grande evento de troca de informações, de dados, de inovações com as outras Assembleias. Seguindo a programação do 37º Encontro da Abel, palestras e debates foram realizados no plenário do Tribunal de Contas do Estado. Educação e participação das mulheres na política foram os destaques do período da manhã. Mulheres na política e as escolas do Legislativo e de Contas, como instrumentos de educação e cidadania, abriram a manhã de palestras no 37º Encontro da Abel. O evento faz alusão aos 20 anos de instalação da associação. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Gerson Domingos, falou da parceria dos poderes para a realização do encontro. Quando nós fazemos esta parceria com a Assembleia Legislativa, agora há pouco tempo fizemos uma boa relação também de projetos voltados aos interesses da sociedade, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, inclui também agora, por iniciativa própria, da Defensoria. Eu acho que o papel do homem, do gestor, daqueles que a sociedade nos conferiu a responsabilidade de cuidar dos seus interesses, exatamente é esse tipo de trabalho com o Mato Grosso do Sul. e eu digo que talvez possamos ser um pioneiro nisso a nível de Brasil. Esta integração de todos nós, respeitando a responsabilidade e o papel de cada um, nós colaborarmos e contribuirmos com a somatória de ideias, de interesses, dos interesses, da experiência de cada segmento. Vamos fazer as palestras aqui no Tribunal de Contas, uma parceria com o Tribunal de Contas, da Assembleia com o Tribunal de Contas, e tem palestras muito significativas para nossos servidores, para as escolas, é um ensinamento que nós vamos receber de alguns palestrantes. Então, vai ser um dia de muito trabalho, mas um dia bastante produtivo, que nós vamos ter um retorno muito bom, porque aqui nós vamos entender muita coisa que precisamos de atualizar dentro da educação legislativa. Estão reunidos aqui no Tribunal de Contas do Estado, representantes de 19 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Hoje são mais de 350 escolas do Legislativo, que fazem parte da associação, levando a capacitação para o servidor e cidadania a todos aqueles que procuram as casas legislativas. As escolas do Legislativo e de Contas cumprem um papel de realmente formar, qualificar os seus servidores, para com certeza melhor atender e melhor qualificar os serviços prestados a toda a comunidade. Nós da Escola do Legislativo, a gente já iniciou os cursos de qualificação dos nossos servidores, e queremos levar, ampliar isso para os municípios, levando também para o cidadão, incluindo também o cidadão nessas qualificações, do que é e como funciona um legislativo, as técnicas legislativas, e também provocando e transformando a nossa comunidade realmente numa comunidade participativa, democrática, temos que levar a cidadania. O novo ensino médio e a fiscalização das condições das escolas públicas foram temas abordados pelo professor Pedro Chaves. O Tribunal de Contas do Estado tem como responsabilidade analisar realmente as condições em que os alunos vivem dentro das suas escolas, principalmente as escolas municipais, analisar o problema de acessibilidade, saneamento básico, a qualidade da iluminação, tudo aquilo relativo à escola. E o Tribunal tem a sua obrigação de fazer a fiscalização, como é utilizado os recursos públicos na implementação dessas escolas, para dar condições para que melhore o aprendizado dos alunos. Articular as mulheres para a participação na política e ampliar a presença de mulheres em posições de poder foram temas do debate que contou com a participação das três deputadas da LEMES. As deputadas Mara Caseiro, Lia Nogueira e Gleice Jani. E a ex-deputada estadual e atual diretora da Escola do Legislativo de Santa Catarina, Marlene Pengler. As mulheres têm conquistado mais espaços, de uma forma muito mais lenta do que deveria, mas a importância das mulheres é pela representatividade. Nós precisamos, se nós estamos trabalhando, precisamos de políticas públicas, defendemos que precisamos de políticas públicas para as mulheres, como é que nós vamos, como é que a gente vai efetivar essas políticas públicas se nós não participarmos desse debate? Então, a importância maior, na minha opinião, na minha concepção, é a importância da representatividade, da presença nos debates. As políticas públicas para mulheres devem ser discutidas também com as mulheres. O que nós queremos para o nosso estado de Mato Grosso do Sul? Com certeza, um estado mais justo, mais humano, onde a gente possa realmente fazer o combate à violência contra as nossas mulheres. Nós não podemos mais permitir ver mulheres perdendo a sua vida para quem deveria cuidar, é algo que a gente se preocupa muito. Mas também, o empreendedorismo para as nossas mulheres, tirar essas mulheres da dependência desse círculo vicioso de vítimas de violência e trabalhar pela nossa comunidade. Já no período da tarde, o fortalecimento do poder legislativo foi o principal tema debatido entre os participantes, além de apresentações de projetos elaborados pelas escolas do legislativo. Dando continuidade ao 37º Encontro da ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e Tribunais de Contas, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, recebeu nessa tarde a apresentação de diversos projetos desenvolvidos por esses órgãos do legislativo de todo o país. O tema vai ser a importância das escolas do legislativo para as assembleias legislativas, para o fortalecimento do poder legislativo, não só do estadual, mas também municipal, a importância das câmaras legislativas. E após, nós vamos ter, então, a apresentação dos projetos que foram importantes nas escolas do legislativo em todo o Brasil. Hoje nós temos aqui 19 estados, portanto, nós vamos ter em torno de uns 12 projetos que serão apresentados por essas várias escolas de todo o Brasil. Experiências que deram certo, projetos que deram certo, como, por exemplo, aqui nós temos o Parlamento Jovem, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o qual nós vamos estar retomando esse projeto, novamente esse ano, e as escolas vão estar apresentando o que elas fizeram de interessante para trazer também, além de qualificar os seus servidores, também poder fazer um projeto de cidadania, de levar também a informação para o cidadão. Escola do Legislativo, ela surgiu para poder qualificar os servidores da casa, da Assembleia Legislativa, e também para poder capacitar os seus legisladores, para podermos, assim, através dessa qualificação, entregarmos uma demanda de trabalhos melhor para toda a sociedade. O presidente da BEL, Florian Madruga, também pontuou as diferenças dessa edição para as anteriores. No último encontro, aconteceu que nós selecionamos por temas, e esses temas, esses projetos, eram apresentados em salas, no mesmo horário, em salas diferentes. Então, às vezes, um dos participantes queria assistir dois projetos diferentes, ou três projetos, e não tinha condições, porque todos foram apresentados no mesmo horário, em vários ambientes diferenciados. Agora, não, nós resolvemos reunir todos os projetos no mesmo ambiente, ou seja, aqui no plenário. Então, todo mundo vai poder assistir todas as apresentações, esses três projetos. Mas não foram apenas os projetos desenvolvidos pelos legislativos que os participantes puderam conhecer durante a tarde. Prestigiando o tema da 37ª edição, Educação Legislativa e Cidadania, o vereador por Pouso Alegre, Leandro Moraes, também apresentou uma palestra sobre os avanços que a Câmara da Cidade conquistou com projetos similares aos inscritos. Hoje, nós desenvolvemos um projeto lá, através da Constituição Federal, por meio da Constituição em Miúdos, que é um livro de autoria de uma servidora da Câmara, a nossa querida Madu Macedo. E esse material, ele está numa linguagem lúdica para crianças e jovens. Nós temos um impacto lá de mais de 15 mil alunos que estudam nas salas de aulas noções básicas da nossa Constituição e, consequentemente, estão se formando cidadãos conscientes. Então, a Câmara Municipal, ela tem dado a sua contribuição nessa formação e esse projeto tem dado espaço a nível nacional e até mesmo a nível internacional. Recentemente, a Câmara Municipal foi convidada para estar na Suíça, em setembro, exatamente para apresentar esse projeto que muito deu certo na nossa cidade e que trabalha na ponta, dando resultado de forma direta com crianças e jovens conscientes dos seus direitos, mas principalmente dos seus deveres. O encontro da Abel se estende até o fim da semana e ainda tem em sua programação a eleição para a nova diretoria da associação. O programa Personalidades estreia na grade da programação da TV Alemes. O entrevistado é o diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Márcio Araújo Pereira. 20 anos de gestão pública, parabéns. Obrigado. 20 anos em 2023. E para você ser um bom gestor, você também tem que ser um bom ouvinte. E aí a gente vai misturando toda a sua experiência ao longo da sua história de vida, da sua infância, daquilo que você colecionou na universidade e veio até aqui mostrando que o papel do líder também é de ser, de saber escutar, de ser um bom ouvinte. e o diferencial disso para as suas empreitadas profissionais. Isso é algo que está constante. Eu vou dar até uma indicação do livro do Reed Hastings, que é o CEO da Netflix, que é a Regra, não tem regras, que é um livro recente até, que ele fala exatamente disso. Essa questão do líder ouvir, saber ouvir o feedback, está muito importante. Tem muito gestor aí que não sabe ouvir os seus servidores, os seus funcionários, não sabe ouvir a população e quer impor. Essa questão de você liderar por autoridade já era, esqueça. Você não lidera mais pelo controle, lidera pelo exemplo, pela influência e lidera pelo contexto. Pelo contexto, você saber ouvir que às vezes o seu liderado, ele vai te falar coisas que você não quer ouvir, você tem que saber separar aquilo e agregar e trabalhar aquilo para todo mundo crescer. Horizontal. Não adianta mais essa visão do autoritarismo eu faço, eu sou, não é isso. Nós fazemos, nós construímos juntos e o resultado é nosso. Bom, e agora também a respeito dessa questão do profissional, servidor público e do pesquisador. Como é que foi unir esses dois papéis? Porque você tem que se dedicar, tem que ter tempo de estudo para conseguir concluir um mestrado, um doutorado. Vi aqui na sua biografia que você fez uma especialização sanduíche na Holanda. Como é que foi conciliar tudo isso? Aí, quando eu vou em 2009 para o doutorado, aí sim, passei o doutorado terceiro lugar que é a Federal do Rio Grande do Sul no programa de desenvolvimento rural que é o principal programa de políticas públicas para rural de novo, estou seguindo a lógica de carreira, e logo quando eu passei lá como eu gabretei a prova de inglês lá que tal, eu já me qualifiquei para fazer o doutorado sanduíche num programa que você, no meio do seu doutorado você pode fazer um período fora do país e o país lá é a Holanda. Aí, quando eu vou para a Holanda em 2010, 2010, isso já foi no segundo ano, 2010, 2011, aí foi um outro salto, você está no país, no estágio, que é a Universidade de Bahrein, que fica perto, é uma cidade universitária muito importante, aliás, é a quinta maior rural do mundo, e o meu orientador que é o Jandal Van der Pluk, que é uma celebridade no mundo dos estudos rurais. Então, você tem todo esse contexto. Então, aí, outra coisa importante, a cultura, um país diferente, um país que tudo funciona, um país que tudo dá certo, assim, tudo dá certo, assim, você tem no outro, eu saí do... Primeiro mundo. É, eu saí, a gente sai de ponto por ano, Campo Grande, para cair a Amsterdã, e dentro da Holanda, um país, assim, muito avançado, que você chega, você tem o acesso. Uma coisa importante desse país, que falta, a gente tem que pensar no Brasil, aí vou trazer para o nosso contexto, é dar o acesso. todo mundo tem acesso ao estudo, todo mundo tem acesso à saúde, acesso a um trabalho de qualidade, acesso a um salário que vai te permitir você pagar seu alimento, você ir no mercado, você ter uma moradia digna. Então, essa é a diferença que a gente tem que pensar para um país. Eu sei que fica para uma outra conversa, talvez para um futuro tópico, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem a visão de que prestar serviço público ou dar acesso à população é assistencialismo. Não é. Infelizmente. Isso é puro capitalismo, capitalismo avançado, capitalismo que não é destrutivo, capitalismo que entende que para que você cresça, todo mundo tem que crescer também. Não adianta só uns terem e outros não terem. Isso não é capitalismo, isso é uma outra coisa. É um autoritarismo de mercado. Aí, quando eu termino, voltei, claro, voltei para terminar o doutorado, faço minha pesquisa no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, olha só, ambiental, o Parque Nacional é um bem grande que o Estado tem, essa região toda de bonito da Serra da Bodoquena, é outra, que é a reminiscência de Mata Atlântica, é outro pedaço do bioma fantástico no Brasil e no mundo que as pessoas estão reconhecendo agora, outra riqueza que se tem, não só turística, riqueza de várias formas. Então, tive a honra de fazer minhas pesquisas tanto de mestrado quanto de doutorado, para entender a dinâmica do próprio parque, como é que as pessoas se organizam para a gestão daquilo, como é que tem toda uma problemática ali presente e termino o doutorado em 2003, eu tenho que voltar, eu tenho que terminar o doutorado, eu tenho que voltar para o seu trabalho, dois anos você pediu licença, eu vou voltar para o trabalho que é ali da terra, mas ao mesmo tempo eu passo no curso da UEMS, dentro do Estado e aí eu fui autorizado pelo próprio Estado a poder vencer esse meu tempo, como foi dentro do Estado, eu estava na outra função, esses dois anos que eu teria que pagar para ir da terra, tudo isso dentro do contexto jurídico já aprovado, eu vou passando o curso da UEMS, eu entro na UEMS como professor da UEMS, aonde? Em Ponta Porã. E é quando você retorna para a sua cidade de Natal. Aí eu retorno, aí no seu terceiro momento eu retorno para devolver tudo aquilo que eu aprendi na vida toda para o curso de administração na UEMS, na UEMS de Ponta Porã, recebendo aqueles alunos e passando a minha experiência profissional que eu tinha, minhas vivências e trabalhando uma outra geração, isso em 2013, foi fantástico, é uma reconexão com a minha cidade, é uma reconexão com uma cultura, com o meu povo, e isso me deu, eu precisava daquilo, é uma coisa divina que a gente precisava desse momento. Junho Prata é o mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa e o programa Considerações entrevista o advogado Nelson Passos Alfonso, que preside na UEMS a Comissão dos Direitos dos Idosos. A Assembleia está muito atuante com a questão de conscientizar as pessoas da violência contra a pessoa idosa. Nós temos a lei do deputado Renato Câmara, que é a 5.215, que intensifica essas ações contra essa violência contra a pessoa idosa. Eu queria perguntar para o senhor, essa lei é de 2018, de lá para cá, houve alguma mudança de comportamento? Como que estão as estatísticas? Aumentou, diminuiu? Muito importante, essa é uma lei afirmativa em que nós, no Mato Grosso do Sul, agradecemos. E houve sim. Nós estamos falando de 2018, o ano da criação da lei. 2019 foi pré-pandemia, então, no momento em que a lei estava para ter uma ampliação, uma divulgação, enfim, que nós, juntamente com a Frente Parlamentar e todos os atores, estaríamos ali operacionalizando realmente esse acesso, nós fomos surpreendidos mundialmente com a pandemia. Então, os números estatísticos de violência, de denúncias, eles, a violência aumentou e a denúncia diminuiu. Passado esse período, então, nós podemos afirmar que no Mato Grosso do Sul, apesar de muita dificuldade de acesso ainda para a população idosa, seja por não ter um telefone celular, por exemplo, que tenha conectividade, um plano de internet, seja por uma deficiência. Então, a questão do acesso criou muitas barreiras nesse período pós-pandemia. Porém, já em 2021, no Mato Grosso do Sul, observamos, também participando da Frente Parlamentar, em que a lei do deputado, ela realmente marcou no território nacional uma ampliação realmente dessas ações afirmativas, então, é muito importante. Certo, doutor. Mas esses casos que aumentam, a gente comentando aqui antes de começar o programa, muitos são notificados, mas tem a subnotificação, né? Existe aquela questão, quando você vai fazer, pegar esses dados, as pessoas, coloco, por exemplo, violência, o idoso, uma idosa mulher vai ser caracterizado, vai ser direcionado para a violência contra a mulher, a violência contra o idoso mesmo, como que funciona isso? Como que esses dados, eles aparecem para vocês? Me permite pegar um dado aqui, por exemplo, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, somente agora, nesse primeiro trimestre de 2023, Mato Grosso do Sul, nós tivemos 839 denúncias. O que nós chamamos atenção é justamente essa questão da coleta correta, preservando realmente aquela pessoa idosa, ela é colocada numa violência como deficiente ou numa violência por ser mulher. Então, são questões técnicas que chamam atenção e que a gente leva uma reflexão, será que aí não está havendo uma subnotificação? É um ponto. O segundo ponto é que a violência, ela não se dá somente para as pessoas idosas que têm o seu protagonismo ainda. Nós temos um número muito grande em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul de pessoas institucionalizadas que estão em instituições de longa permanência. No passado, conhecido como asilos. Então, em hospitais e nessas instituições também ocorrem violências e que por vezes nós vimos aí inclusive no ano passado uma instituição conhecida aqui dentro de Campo Grande em que ações de violências assim horríveis eram praticadas inclusive com tapas de uma colaboradora para com um senhor. Nós vimos também violência de negligência de medicamentos e essa negligência também no sentido hora não dá e hora dá de forma excessiva para que eles dormissem. então essa subnotificação que eu trago é uma preocupação nossa porque por outro lado ainda que não exista que alguns desses atores vem olha não não é assim é feito uma forma correta mas nós não temos um diagnóstico real inclusive para fazer uma boa política pública isso porque eu tenho dados hora da saúde que não são compartilhados com a polícia civil eu tenho dados por exemplo do ministério público que não são compartilhados hora com a defensoria pública então ou seja a falta de compartilhamento dessas informações dificulta sim nós ampliarmos conjuntamente todos ministério público defensoria a assembleia com a frente parlamentar enfim todos os atores direto e indiretamente até os familiares não temos ferramentas para ampliar a defesa desses direitos a garantia e também trabalhar me permita o seguinte nós temos que colocar muita luz nos tabus nós temos que enfrentar e acabar com os tabus que também são uma forma de violência contra a pessoa idosa o programa Mais Cidadania estreia na programação e aborda os direitos e garantias da pessoa idosa confira quanto a subsecretaria das mulheres trabalha as questões gerais relacionadas às mulheres a luta contra o feminicídio a questão do emprego do salário da igualdade salarial e de uma série de outras necessidades que as mulheres reivindicam essas mulheres também envelhecem as mulheres envelhecem e aí entra a parceria como discutir essa questão do envelhecimento que você vai chamar as universidades para discutir você vai chamar a saúde a saúde vale lembrar que é o nosso parceiro de primeira mão são parceiros são companheiros estamos juntos nesse trabalho nos falamos quase todos os dias na construção das políticas e aí esse exemplo as mulheres lutam por creche que é uma luta das mulheres idosas também porque a mulher aposenta-se ela tem alguns equipamentos de lazer que ela possa desenvolver alguma coisa lá no seu bairro mas a maioria das vezes se não existe creche naquele bairro o filho a filha o neto precisam trabalhar e acaba sobrecarregando essa mulher idosa que vai cuidar dos netos dos netos e aí as pautas são as mesmas né então a mulher precisa trabalhar né e a avó precisa curtir a sua aposentadoria e fazer isso não quer dizer que ela não vai conviver com o neto que é super saudável mas cuidar assumir essa responsabilidade é uma outra coisa e as pessoas elas acabam não se preparando para o envelhecer não é mesmo a gente vê que os dados estão mostrando que como a senhora falou a longevidade está muito maior da população no modo geral e como que é esse preparar para a gente chegar aos 60 mais bom essa discussão ela já está recorrente né antes não se falava sobre isso porque era feio envelhecer não era legal você ficar velho né e aí por não falar nisso era muito muito era muito mais difícil que hoje então hoje a saúde discute os cuidados paliativos que é uma discussão importantíssima que está tomando conta de alguns setores das universidades lá na saúde pública na assistência então os cuidados paliativos que seria preparar de uma forma preparar melhor os médicos para atender os cuidadores enfermeiros então existe essa discussão de mudanças em currículo de acrescentar estudos né e também discutir a morte né discutir a morte porque antes as pessoas viviam mais morriam mais cedo né sim desculpe antes as pessoas não viviam tanto né e hoje como elas vivem mais é preciso fazer essas discussões e aí o que é possível o estado fazer em forma a respeito do estado e municípios oferecer mais condições né de lazer de esporte de atividades físicas e já temos um atendimento razoável no SUS né fortalecer o SUS também é algo importante o fortalecimento do SUS é muito importante para o atendimento dessa população que está crescendo a cada dia então são várias questões que estão aí nesse nesse contexto outra coisa importante que nós estamos trabalhando juntos bastante próximos é com a subsecretaria PCD pessoas com deficiência porque o idoso ou a idosa no decorrer da sua vida pode ou não desenvolver uma deficiência então é importante já que a Thelma lá na na sua subsecretaria traz essas discussões é importante nós estarmos juntos por conta de que muitos idosos poderão desenvolver alguma deficiência ao longo da sua vida O Jornal Parlamentar fica por aqui essas e outras reportagens você confere no Youtube da Casa de Leis basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS siga as nossas redes sociais Instagram Facebook e Spotify mais informações no al.ms.gov.br TV Alemes a TV da gente de MS e a TV Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri